As constantes quedas no serviço de telefonia celular e internet na cidade de Cruzeiro do Sul tem causado prejuízos aos comerciantes que variam desde as entregas via delivery, apagamento com cartão de crédito e atraso em boletos que resulta em juros. José Pereira trabalha como mototaxista há 13 anos. Ele conta que o problema é recorrente. Todos os dias, pela parte da manhã, ele faz em média 10 viagens. Hoje, devido à queda no sinal, ele ainda não fez nenhuma corrida. Porque nós que trabalhamos nessa área, o telefone ajuda muito, né? Então, na hora que falta o sistema, aí as viagens caem, né? Porque as pessoas não têm como ligar mesmo e aí diminui muito a renda da gente. É aquilo que a gente poderia adiantar um pouco mais, né? Isso aí é que a gente não tem mesmo para quem recorrer. Porque todos passam por essa situação, né? E a gente é uma área que não tem saída para você recorrer a essa situação. A queda do sistema de telefonia celular aconteceu por volta das 10 horas da noite. A falta do sistema acaba prejudicando muita gente. Na Caixa Econômica Federal, por exemplo, os atendimentos tiveram que ser suspensos por conta da situação. Foram mais de 16 horas sem os serviços de telefonia celular e internet móvel. A queda no sistema fez com que todos os atendimentos da agência da Caixa Econômica Federal na cidade fossem suspensos. Quem tentou sacar dinheiro se deparou com os caixas eletrônicos assim, fora do ar. Dona Maria Ferreira e o esposo Raimundo Nonato são moradores de uma comunidade rural acima do município de Marechal Tomaturgo, no Alto Rio Juruá. Eles viajaram quatro dias em busca de atendimento na Caixa Econômica. Sem dinheiro, eles aguardavam o retorno do sistema. Fica difícil desse jeito, eu queria que o meu esposo tirasse, porque ele trouxe a minha menina com 10 anos, né? Nós estamos sem nenhum real, nós precisamos tirar, né? Para comer, como é que não vamos comer, né? Porque aqui ninguém vai dar nada para ninguém, né? Tem que comer, né? Porque nós viemos para cá lutar para ver se ele tirasse o dinheiro, né? E não tirou. E eu queria que ele tirasse, daí eu me li. Porque como é que não vamos comprar comida para comer, né? O pai me disseram que não tinha sistema, não. O cara não tinha esperança de chegar ainda, né? Hoje, no correio do dia. Desde ontem o pessoal me falar aí, né? Eu fiquei triste, né? Sem ter um recurso, né? Para o cara comer aqui, que aqui fica difícil, né? O cara não tem nada de um realzinho para estar comendo um pouquinho. E aí com a família, né? Porque eu trouxe minha mulher doente aí. Eu digo para lá atrás de um tratamento para ela. Aí cheguei aqui, nada. E como é que eu vou fazer, né? Além de Cruzeiro do Sul, outras cidades da região do Juruá tiveram interrompido o sistema de internet e telefonia. E aí com a família!